Ô, Verinha, como é que foi fazer psicologia na Itália? Conta pra nós quanto é que você pagava. Sério? Que teve que fazer estágio? Eu vou contar tudo pra vocês hoje. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Aqui estou eu, porque depois de tantos anos de canal, só agora eu me dei conta de que eu nunca contei pra vocês realmente como que foi a minha experiência com a faculdade. Contei aí como que entra, como que ganha bolsa, como que faz isso, como que faz aquilo, mas eu nunca contei realmente a minha experiência. Eu contei, inclusive, meu primeiro dia de faculdade, que foi um desastre total, mas nunca vim aqui contar pra vocês. Então, hoje vai ter tudo, desde aí de como que foi a prova de inscrição, faculdade, provas, estágio, preço, tudo. Hoje, assim, vou contar tudo pra vocês, então... Pega uma pipoca. Pega uma pipoca porque a gente vai fofocar. Começando pelo curso, né? Como que eu escolhi psicologia? Bom, se você já é raiz aqui no canal, você já sabe um pouquinho da história. A intenção inicial era fazer medicina no Brasil. Eu tinha passado com uma bolsa no Brasil, mas depois eu vim morar aqui na Itália. E quando eu vim pra cá, eu queria sim fazer medicina, mas foi tudo muito em cima da hora. Eu não falava língua, inglês zero total. Também fiz a prova de uma maneira completamente errada, porque eu fiz a prova como italiana, quando, na verdade, eu não sou italiana. E depois de 10 anos, eu ainda não tenho nenhum direito como italiana, cidadã no caso. Porque eu tenho a permissão de estadia pra estar aqui. Enfim, aconteceu um furuado baguçar, que nem eu sei explicar pra vocês o que aconteceu direitinho. Talvez eu conte pra vocês aqui com mais calma em um outro vídeo. Mas eu não passei em medicina e eu falei, bom, eu não quero ficar parada, então vou fazer psicologia. Já que na época, tá? A gente tá falando de 2014, 2015? Sim. Naquela época, psicologia era aberta, tá? Aqui na Itália, a gente tem algumas diferenças de curso. A gente tem curso aí, número aberto, tem curso número fechado e tem realmente aí cursos que você precisam e cursos que você não precisa de teste de ingresso. Atualmente, psicologia precisa sim de teste de ingresso, mas na época não precisava. Então, eu fui fazer psicologia e, no caso, eu fui fazer em uma universidade particular que tinha o mesmo preço das públicas, mas pra minha entrada já que eu tava muito desesperada, tava com medo de ficar um ano sem fazer nada, foi aí a melhor opção. E acabou que o que era pra ser temporário, né, era só pra fazer psicologia ali por um aninho até aprender um pouquinho o idioma, gostar das matérias, depois aí pegar umas matérias e descontar em medicina, o que era pra ser temporário acabou sendo aí a minha formação, porque eu acabei gostando muito e então vocês sabem por que psicologia na Itália, tá? Foi por acaso, mas depois eu acabei escolhendo ela, assim, pra ser o meu curso de formação e eu amo a minha área. E é aqui que entra uma outra coisa, né, o idioma. Verinha do céu, você fez faculdade em inglês ou em italiano? Bom, gente, eu fiz em italiano, tá? Um que o meu inglês, ele era bem péssimo e, obviamente, já que eu precisava aprender um dos idiomas, né, ou inglês ou italiano, tanto vale que eu aprendesse italiano já que eu estou na Itália. Então, foi em italiano mesmo e eles não pediram teste de proficiência. Isso aqui é importante pra vocês também, tá? Não todas as universidades italianas que dão cursos em italiano vão pedir pra vocês teste de proficiência, mas precisa verificar na universidade dependendo do curso. No meu caso, não foi necessário, mas essa daqui não é uma regra. Então, vocês precisam sempre verificar todos os anos, com cada universidade, com cada curso, tudo bem certinho, cada caso é único, mas no meu caso não foi necessário aí teste de proficiência. E que bom, né? Mas, meu Deus, por que meu Deus, gente? Sim, eu não precisei ter um teste de proficiência pra poder entrar na faculdade, mas eu precisava saber italiano, afinal de contas, eu precisava, né, fazer as provas. E muitas provas são orais, tá? Então, sendo provas orais, eu precisava comunicar a matéria, eu precisava falar ali durante a matéria. Então, eu precisava estar ali realmente explicando tudo que eu aprendi, sabe? Tinha que estar ali, chucu, 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 chucu. É isso aqui que aconteceu? É isso aqui, não sei o que lá? E a professora, tim, 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 e a gente precisa conversar. Então, vamos combinar que se eu tivesse aprendido italiano antes, seria tudo mais fácil. Se eu tivesse aprendido pelo menos o básico, tudo também teria sido muito mais fácil pra mim, mas eu acabei me virando, tá? E em relação à facilidade, porque, né, obviamente aí o italiano não é a minha língua de nascença, eu não tive nenhuma facilidade na faculdade. A gente precisa entender algumas coisas. Obviamente, as experiências, elas são únicas. Pode ser que pra mim foi assim, mas que pra você vai ser de um outro jeito, mas eu conto como foi pra mim. Em nenhum momento os professores pensaram assim, olha, nossa, tadinha, ela não tá conseguindo expressar uma palavra, então vou dar uma nota boa pra ela mesmo assim. Não. Era tipo, problema teu se você não sabe essa palavra, problema teu se você não tá aprendendo, porque realmente, ó, se vira minha filha, quis fazer faculdade aqui na Itália, quis aprender italiano, agora vai ter que aprender italiano. Então eu não podia chegar ali na hora da prova, por exemplo, e lançar uma palavrinha simples e fácil, porque eu não estava aprendendo o termo técnico da minha profissão. Então eles realmente pretendiam muito que eu soubesse exatamente o que eu estava falando, exatamente o que eu estava estudando, como é justo que seja. Então, independentemente se eu fosse italiana, estrangeira, não sei o que lá, um marciano, pra eles não interessa. O importante pra eles ali é que eu estava aprendendo a minha matéria nos termos técnicos da minha matéria. Então, se você tá demorando um pouquinho pra aprender italiano, não é o nosso problema, vai ter que refazer a prova. Era assim que funcionava. Em relação às provas, né, como eu falei pra vocês aqui, elas eram orais, mas a gente também tinha outras tipologias. Oral mais escrito ou só escrito dependia muito da matéria. Por exemplo, psicometria, né, que é aí uma matéria, digamos assim, pra vocês entenderem um pouquinho, matemática, estatística e psicologia, é uma matéria toda junta. Ali a gente fazia escrito mais oral, mas se quisesse, podia solicitar também somente o escrito, tá bom? E é importante que vocês entendam que as matérias aqui, elas são um pouquinho diferentes. Não é que você estuda todas elas juntas e misturadas, não. A gente escolhe algumas matérias pra seguir durante o ano, né, eu tinha seis matérias por ano pra poder entregar. E eu escolhi ali, por exemplo, duas matérias pra estudar, frequentava as aulas daquela matéria e depois eu ia lá e dava as provas delas pra passar e escolher outras duas ou outras três e por aí vai. E é assim que acontece. Por isso, muitas vezes, quando você olha, né, a grade ali de uma faculdade, você vê que tá, por exemplo, antropologia e psicologia da saúde no mesmo horário. Aí você fala assim, nossa, só se eu for a Hermione pra poder seguir as duas, sabe? É porque você precisa realmente escolher uma ou outra. Então, pra vocês entenderem como é que funciona aqui, a gente tem créditos pra poder superar durante o ano. Então, você precisa escolher as matérias que você vai ali estudar e vai escolher duas ou três de cada vez pra poder ir fazendo as provas. Eu até gosto. Gosto de não ter que estudar tudo ao mesmo tempo pra aprender tudo ao mesmo... Não sei, eu gosto. Essa parte aqui eu... eu dou valor. Recursos da faculdade. Bom, gente, a minha faculdade era muito completa, tá? A gente tinha, obviamente, a biblioteca, a gente tinha ali a parte da cantina, a gente também tinha toda a parte bonitona ali pra poder comer na universidade. Então, self-service eu pagava 5 euros ali, né, todos os dias que a gente ia comer. Os alunos que tinham bolsa pagavam 1,50 ou 2,50, tá bom? A gente também tinha academia que tava livre e a gente tinha todos os alojamentos da universidade, que poderiam ali ser pagos por ano, né, por mês ou por ano. O aluno ia ali, realmente, pegava o quarto, falava, olha, esse quarto aqui é meu e ele pagava tudo bem direitinho. Obviamente, tinha toque de recolher, não podia entrar na faculdade depois de meia-noite. Então, se você foi dar um rolê por aí, não voltou, o problema é teu. Se vira, vai dormir na casa de um amiguinho. Mas também outros alunos que queriam dormir na faculdade por algum período podiam também ir pra lá. Eu, inclusive, em muitos períodos que eu tinha provas muito difíceis e eu precisava estar longe de casa porque, se não, eu nunca conseguia estudar, né, eu ia com a minha mãe ali, não conseguia estudar, não sei o quê. Faz isso, faz aquilo, amigos, chama pra cá, chama pra lá. Então, eu pegava aquela semana ali na faculdade, ia pra lá e estudava, obviamente, pagava. Na época, se eu não me engano, eu pagava 145 euros por semana pra poder ficar ali. Então, eu ia pra lá, ficava na faculdade, tudo bem direitinho, estudava o tempo todo ali. E de noite, a gente brincava de pique-esconde na faculdade. Então, vamos combinar que não tinha distração durante o dia, porque durante a noite, Jesus. Em relação a estágio e TCC, tá? Vamos lá, gente. Eu fiz estágio em uma creche, tá? A gente tinha ali, né, realmente que mandar, digamos assim, a nossa candidatura pra vários estágios que estão ali de cumbuca com a faculdade. Então, a gente tem uma lista ali bem bacana de estágios. Eu quis realmente ali fazer um estágio na área da educação, porque o meu TCC era referente a isso daqui. Então, eu fiz todo um estágio ali e foi bem legal. Foi 150 horas, tá? A gente também pode escolher ali fazer um estágio com a universidade mesmo. Ou seja, ir na faculdade e ajudar os professores ali com algumas pesquisas. Então, a gente também tem essa opção de fazer o estágio externamente ou internamente dentro da faculdade. É uma coisa muito interessante, tá? E em relação ao TCC, o meu TCC, no caso ali, era sobre aprendizagem de crianças estrangeiras. Então, era uma coisa bem legal, né? Era realmente sobre aprendizagem, sobre imigração. Era uma coisa que eu queria muito fazer. E quando eu fui pra essa creche, eu segui ali particularmente uma criança, né, que ela era alemã e ela tinha vindo aqui pra Itália, não falava absolutamente nada de italiano. E ela tava ali, né, se introduzindo, né? Ela tava ali entrando naquela pequena comunidade, naquela pequena sociedade que a gente chama escolinha, né? E o meu TCC foi sobre isso daqui. E é legal também porque a gente precisa também mandar uma proposta pros professores com a nossa ideia. Então, é importante que você tenha uma boa nota com aquele professor pra que ele te considere, tá? No meu caso, eu mandei pra uma professora de psicologia geral, tá? Também tinha mandado pra minha professora de antropologia. E a gente foi ali montando tudo bem direitinho, mas no meu caso, o meu TCC era com professor de psicologia geral. E a gente falou pra ele, olha, esse daqui é o meu projeto, o que é que você acha? Ele falou assim, olha, ok, eu tinha uma nota boa com ele. Eu gostei do projeto, acho que pode ser interessante, me passou todos os livros. E ali também é o momento da gente se virar sozinho e fazer o TCC. Só que a gente precisa mandar pro professor, porque ele vai dando uma olhada e vai vendo ali se realmente é bacana ou não. E depois, obviamente, aí no momento que a gente vai se formar, né? Bem bonitinho, a gente precisa se apresentar ali na frente de todo o comissariado universitário e contar pra eles tudo sobre o nosso TCC. Então, é o momento da nossa última prova oral, de contar tudo na frente de todo mundo e receber a nossa coroa de louro. E é assim que foi a minha universidade de psicologia aqui na Itália, gente. Foi bem legal, tá? Foi uma experiência muito diferente do que eu pensava que seria uma faculdade aqui na Itália. Mas assim, foi lindo. É muito difícil contar pra vocês tudo, então eu vou deixar esse livro, assim, esse vídeo livre pra vocês também, pra comentários de perguntas sobre a faculdade de psicologia. porque aí eu vou fazer já um vídeo parte 2, só que respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, eu contei um pouquinho da minha experiência, vocês comentam aqui embaixo e depois eu faço um vídeo só respondendo sobre a minha faculdade e vai virar um foalinho do que eu sei que vocês vão gostar. E bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha experiência. Ah, eu não contei! Quanto que eu pagava? Que babaca, cara! Eu não contei pra vocês? Eu pagava 3 mil euros anuais na faculdade. Eu tinha esquecido, tá? Eu tinha esquecido, me desculpa. Eu pagava 3 mil euros anuais na faculdade. E bom, eu não acho que é um preço ruim não, mesmo porque era uma faculdade particular, tá? Se fosse uma faculdade pública, eu poderia ter pagado até mesmo zero, demonstrando a renda. Mas no meu caso, naquela época, eu ia pagar o mesmo valor porque eu não tinha como demonstrar uma renda inferior. Então, era o mesmo preço aí da faculdade pública. E esse daqui é o precinho que eu passava a pagar na faculdade. Não foi de propósito, mas acabei contando por último. É. Uma boa estratégia de marketing. Tô brincando. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!